E qual é a expectativa de vocês para o carnaval de 2023? Estamos num lugar novo, né? Ah, é? Vamos falar de novo, titio-acentração? Mesmo? Ataça, ataça. O endereço da titio-acentração é João Bento dos Passos? 245. 245. 245. No meio da muruca, como todo mundo gosta. No meio da muruca. Então, agora vocês não estão no carnaval de Salvador? Não, não. Não, não, não. No Salvador, infelizmente, agora foi só o ano passado um pouquinho. Agora, tinha um carnaval na Glaucia. Carnaval na Glaucia. E aí, o que vocês estão planejando para titio-acentração? Ô, Mário, Máriozinha, vem pra cá. Traz a cadeia, sai daqui com nós. Verdade, vem cá, vem. Chega aqui com nós. Ah, tá com o último ano. Então vai, vamos lá. Como é que é o negócio? É que esse ano também tivemos que mudar. Porque a gente tem que alugar o espaço. O que é o espaço, né? É... Eu não gostava que o mundo... Vem, Máriozinha. Olha lá, Máriozinha. O que é o bloco? O que é o espaço? Você vai chegar aqui, não vai falar não, é só aí. Um pouquinho. E esse... A cada um que passa, a expectativa é de mais pessoas, né? De mais estudos. Então, no primeiro ano foi 80 pessoas. No segundo, já teve 140. 140 pessoas no segundo ano. Então, como ficou dois anos sem carnaval, então a expectativa desse ano era já gigante. Não era ser mais de 140. Então a gente começou as vendas e começou a ver a galera empolgada, todo mundo, né? Quem foi, quer de novo. Com certeza. E uma vez tchutchu, sempre tchutchu. Não tem fome. E esse ano, estchutchu estão aí somando 250 pessoas. 250 pessoas? Um tchutchu para me acompanhar, hein? Então, a gente pensou assim, meu, tem que ser num lugar maior também. Como que o lugar também já estava disponível mais? Então, a preocupação nossa, nossa, desde o ano passado a gente está procurando um lugar para servir 250 pessoas. Não é fácil. E aí a gente encontrou esse lugar bem no meio da praça. Então vai ter uma multidão de tchutchu, de pink ali no meio. Tudo fazendo bagunça. E aí, o que é esse lugar que vocês acharam do lugar? Legal? Vai, arquiteta. O que tem de legal no lugar? O lugar é sensacional. O Mário está liquidando ali que tem a piscina. E essa piscina? A piscina também, né? A gente vai ter um bar maior. Um bar grande. Servir às pessoas. Vai ter a decoração dramática, o pessoal fazendo adiantar uma graça, uma foto. E vai ter um banner dos patrocinadores na frente, que a gente espera que as pessoas tirem muitas fotos lá. A gente quer, assim, agradecer imensamente. A gente tem patrocinadores que... Se você quiser falar mesmo de patrocinador, tá? Que leitura dessa caminha? 1019. Fique à vontade. Eu não vou falar todos, porque talvez eu esqueça de alguns e não sei, é justo. Que todos eles ajudam igualmente. Mas, assim, um beijo caloroso a todos eles. Eles confiam muito na gente. Eles são muito parceiros. Eles compartilham na rede social. Eles são demais, Fábio. Tá, vamos falar de dinheiro, então. Eu acho que é interessante. Se alguém quiser ver os nossos patrocinadores, é só consultar lá as nossas redes sociais. Qual que é o arroba dos chutes? Arroba dos chutes. Arroba dos chutes. Não tem problema. Facebook, Instagram e Twitter. É tão criativo. É tão único. Vocês sabem o Twitter? Vocês sabem bastante no Twitter? Ah, não. Ah, então vocês não estão vendo o Twitter também. Só de fazer um dia que a gente passou um olhinho só. Um olhinho de água calenta. Um olhinho pronto. Porque, assim, durante a pandemia as pessoas encontravam a gente na rua, viravam e falavam assim, E o Farnapal? Vocês vão fazer o bó? Não, vocês têm que fazer o bó? Tem que fazer. O gente já tá lá. Eu já tô no nível que não é que a gente não pôs de carnaval desde criança. Mas mesmo que chegue um momento assim, esse eu não vou conseguir. Alguém tem que fazer pra gente. Porque o meu time agora é maior do que nós, entendeu? As pessoas já cobram. Agora eu tenho a minha conta de ser um contínuo, porque eles estão errados. Talvez a gente passe para a informação de alguém, de futuramente. Não, não vai passar, né? Não vai, não vai, não vai. Um dia, eu não sei. E então já tá maior que nós. Então, as pessoas cobram isso já. Cara, 250 pessoas, eu tô chocada. Muita gente. Muita gente. Vai ter um arpinho no meio da quantidade. Vamos lá. Nossa, é verdade que eu mostro a Abadá desse ano. Vem cá, Maruzinho. Vamos mostrar o Abadá. Vem cá. Você vai ser nosso aqui. Vem cá, uma modelo maravilhosa. Não precisa de maio aqui. Olha o nosso modelo de Abadá rosão. Então vai ser um maio de rosa lá no... Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Mota o Abadá. Eita. Eita da Vox. Carla Vox, o patrocinador Sepita. Pode voltar. Muito obrigada, viu? Arrasou. Cara, olha. O Mauro, vem pra cá. O Mauro é o... O Sábio e a Mariusa é mãe da Naime, né? A mãe da Naime do Mauro é um... O Mauro, quem vê, pensa que ele tem vergonha. Que bacana, né? Ele é no Kizinho. Até parece. Não para de ser humilde. Nossa.